Bom, meus amigos, quero agradecer o convite que me foi feito aqui na pessoa do Neto, presidente da CSB. Dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui e vou tentar cumprir um papel muito difícil, que é o de falar depois da professora que me antecedeu. É uma palestra magnífica, espetacular. Eu queria tirar foto de todos os slides dela, não consegui, tirei a foto de alguns slides, já para eu ficar apreciando também. E já fiz aqui, acompanhando a sugestão do Neto, já lancei o desafio para os meus colegas sindicalistas que estão aqui, de tentar levar a professora para o Ceará também. Essas ideias, esses esclarecimentos precisam ser divulgados. A gente tem que fazer esse trabalho de conscientização do povo, da população. Poderíamos fazer uma parceria com a procuradoria para fazer o evento junto com a gente? Poderíamos, poderíamos, será uma grande satisfação. Já estava até imaginando espaço. Nós temos o auditório da Universidade Federal do Ceará, é um auditório que cabe 600 pessoas, poderíamos fazer lá, é um ambiente acadêmico, né? Então, já poderíamos tratar, viu, Moura? Com esta possibilidade, viu? Muito bem. Quero cumprimentar a todos e dizer que, dentro dos desafios, tem também um outro desafio, que é o desafio do horário do almoço, né? É tão natural, tá? Mas não se preocupe, eu preparei uma palestra só para duas horas de duração. Então, daqui a pouquinho vocês estão achando ótima a palestra, tão boa que vão querer que acabe logo. Bom, eu fiquei encarregado de falar um pouquinho com vocês sobre o direito de greve. Quando a gente fala assim, o direito à vida, é um direito que todo mundo reconhece, todo mundo gosta, todo mundo tende a respeitar o direito à vida, né? Direito à alimentação, direito ao repouso, direito à saúde. Quando nós falamos de greve, a coisa muda. Quando se fala de greve, todo mundo já olha assim meio enviesado, meio torto. Ah, greve, bom, é um direito, né? É um direito mais antipático, mais antipático. E é interessante que, enquanto algumas categorias fazem greve, as outras categorias criticam quem está de greve. Depois, esses polos, às vezes, até se invertem. Quem estava de greve não está mais. E quem não estava de greve, por outra razão, passa a deflagrar a greve. E as críticas também se invertem. Aquele outro cidadão que estava de greve, que agora não está mais, vai criticar outra categoria que está de greve. Eu vinha para cá, peguei o avião ontem, e enquanto eu aguardava, numa fila lá do check-in, próximo ao check-in, tinha uma senhora dizendo, você viu que o pessoal hoje está todo mundo de greve, todo mundo parado? Isso é, tem algumas categorias paradas. Pois é, isso não é um absurdo? É um absurdo o pessoal ficar parando, sabendo que o país está em crise e ninguém quer trabalhar mais? Isso é a senhora que faz o quê mesmo? Eu sou aposentada, então está bom. Então está bom. Já está de greve, não é? Não está de greve por muito bom tempo. Mas eu ainda disse assim, olha, mas a senhora ainda agradece o seu direito de aposentadoria, que a senhora obteve, eu não sei por quanto tempo isso ainda vai persistir, aí esse pessoal que está parado. Esse pessoal que está parado por aí. Porque senão, talvez a senhora não tivesse nem chegado aqui com esse patamar de direitos. O mundo é assim. O país está caído, está em crise econômica, porque teve pouca paralisação. Se tivesse uma conscientização maior, uma reivindicação nas ruas maior, eu acho que o país não teria chegado onde chegou. ele chegou neste ponto, e olhe se ele não piorar, porque está havendo uma apatia social muito grande, uma apatia política. É este momento, é para todo mundo estar nas ruas. Não era para estar parado, não. Para todo mundo estar nas ruas. O país em que aprova uma PPE de cara, com 30% de redução salarial, só de cara. 30% de redução salarial. é para matar. É para matar. E todo mundo olha assim, como se não fosse nada de mais. É a crise. A crise existe, mas a crise pode estar sendo alvo também, pode estar sendo utilizada como um justificativo para a retirada de direitos trabalhistas. Então, nós precisamos estar atentos. Não estamos aqui pregando a greve. Olha, todo mundo agora tem que paralisar. Não é desta forma. Mas a greve, se necessário, tem que ser exercida. É o último recurso. Mas é um recurso que deve ser manejado quando necessário. Muito bem. Nesta nossa apresentação, vamos falar um pouquinho dessas premissas iniciais. Como percebi que o auditório, predominantemente, não tem a formação jurídica. Me vi na obrigação de apresentar um pouco do que diz a Constituição, como um direito fundamental, que é o direito de greve. e depois falar um pouquinho dessa tensão que existe entre o direito de greve e outros direitos. Bom, de onde vem essa liberdade de greve? A greve é antiga. Ela é um fenômeno social. Ela não é um fenômeno jurídico. O que o direito fez, na realidade, ao tratar do direito de greve, foi regulamentar o direito de greve. Quando se fala em regulamentar, se fala muito mais em restringir o direito de greve. Houve um momento em que o capital percebeu que não tinha como suprir e suprimir o direito de greve. Então era melhor conviver com o direito de greve e regulamentar. Como é um fato social, e isso nós podemos ver muito claramente ainda hoje, que é um fato social muito mais do que um fato jurídico. Vamos pegar o exemplo dos policiais militares. A Constituição é clara em dizer que os policiais militares não podem fazer greve. Então eles são proibidos de fazer greve. A Constituição é expressa, é claro, não pode fazer greve. Mas, no entanto, anos de 2012, 2013, uma parte de 2014, foram anos em que estourou greve dos policiais militares no país inteiro. Se vocês tiverem curiosidade e olharem pela internet, tem vários vídeos, você vai encontrar vários vídeos, da greve dos policiais militares em Tocantins, faz medo. Como é que foi a greve? Mas a greve surgiu em razão de uma necessidade econômica. E é interessante observar ainda o seguinte, o regime militar prima muito por alguns princípios, hierarquia, disciplina, e confunde hierarquia e disciplina com humanismo, humanidade, com bom senso. Às vezes, o tratamento é o do tacão, não estou falando de TAC do Ministério Público, tá, Neto? Que também é o tacão, né? Eu estou falando do TACAP, o TACAP no sentido de TACAP. Então, às vezes, vem com o TACAP em cima do trabalhador, entre os quais o policial não deixa de ser um trabalhador. E não se realiza antes uma negociação, uma conversa, os canais se fecham e não há outra alternativa, senão as paralisações. Mesmo que o Estado tente abafar esses movimentos, só faz nascer lideranças. E aí se criam mártires, muitas vezes são os mártires, e não resolve o problema. Em todas as greves de policiais militares, mesmo contra a disposição expressa da Constituição, que ocorreram país afora, houve ganho para os grevistas. Houve retaliações também, houve perseguições, mas em termos gerais, houve ganho para os trabalhadores, houve uma movimentação. Onde é que o direito entra nessa história? Observe, portanto, que a greve é muito mais um fato social do que um fato jurídico. quando uma greve estoura, não tem quem segure. Quando a necessidade aperta para o trabalhador, ele recorre aos últimos, ao último recurso que ele tem, que é a paralisação. Sabemos também que a paralisação não é feita do dia para a noite, exige toda uma preparação. Não é todo sindicato que consegue fazer uma paralisação, puxar uma paralisação. Isso requer organização, requer legitimidade, requer proximidade com a categoria, requer custo, requer dinheiro, requer taxa assistencial, requer taxa assistencial, uma paralisação é cara. Acho que é só aquele imposto de investimento sindical da conta. Não dá. Então, requer custos também, requer dinheiro. Então, a greve, para ela ser deflagrada, ela vem com uma série, um arcabouço enorme. As vezes as pessoas pensam, ah, fulano e tal, e a categoria de lá está de greve. É uma coisa simples. Não é. O que ocorreu antes, para chegar até aquele momento, daria um livro. E quando a greve estoura, durante o seu desenvolvimento, é outro parto. Então, a greve não é fácil. Não é fácil, uma greve. Aqui, a Constituição Federal, dentro dos seus dispositivos, ela tem um título 2. Esse título 2 cuida exclusivamente de direitos e garantias fundamentais. O que são direitos e garantias fundamentais? Direitos e garantias fundamentais são aquela série de direitos que são os mais relevantes para a sociedade. que está acima de tudo. O centro da Constituição gravita em torno dos direitos fundamentais. Hoje em dia, não se concebe mais nenhuma Constituição que se entenda democrática, legítima, que não tenha como centro os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais estão no centro de todas as Constituições. São os direitos mais relevantes que se tem na sociedade. E dentro desses direitos, o título 2 está dividido em cinco capítulos. O 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, são o direito à vida, direito à liberdade, segurança, igualdade, direito à propriedade. O título 2, os direitos sociais são os direitos trabalhistas, o FGTS, o salário mínimo, negociação coletiva. E lá no artigo 9, tem o direito de greve. Então, o direito de greve está colocado na nossa Constituição dentro do título dos direitos fundamentais. Não tem nenhuma diferença em termos de hierarquia constitucional entre o direito de greve e o direito de propriedade. É a mesma coisa. Os dois são a mesma coisa. Em termos de hierarquia constitucional, os dois têm a mesma hierarquia. Na Constituição, a Constituição diz assim, é assegurado o direito de greve, compete em nós, trabalhadores, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devo por meio dele defender. Eu já me deparei uma vez, tive que viajar para tentar mediar uma greve. E no caminho, no avião, eu vi um grupo de pessoas conversando. Isso era o final de ano. Os aeronautas vão entrar de greve. mas como é que pode uma irresponsabilidade muito grande entrar de greve na véspera do Natal e ano novo. É uma covardia com a população. É uma covardia com a população. E eu pensando comigo, quero que ele faça o greve quando? Quando ninguém mais precisar viajar? Essa oportunidade, quem escolhe, quem escolhe a oportunidade é o trabalhador, não é a empresa, não são os empresários, não é o poder público, não é o judiciário, não é o Ministério Público, são os trabalhadores. E, claro, a greve tem o interesse, sim, nítido, de causar prejuízo a alguém. Os aeronautas, qual é o melhor momento em deflagrar uma greve? É nessas épocas mesmo, é final de ano, ano novo. Se fosse no comércio, qual é a melhor época de deflagrar uma greve pelos comerciários? Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, não, a gente não apentei nada. Mas dia das mães, aí é sagrado. Aí sim teria uma repercussão econômica muito grande. Então, esse momento de deflagrar a greve é algo que é da exclusiva alçada e competência dos trabalhadores. E os interesses? Quais são os interesses? A categoria que vai definir quais são os interesses. Pode ser o reajuste salarial, pode ser melhor condição do trabalho, pode até ser uma greve de solidariedade, um outro colega, outra categoria está passando por uma dificuldade, então essa aqui se solidariza com ela. Esses interesses, quem define também são os trabalhadores. Então, está bem claro na Constituição. E o artigo 1º diz assim, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Bom, o que são atividades essenciais? Só que é referente à saúde, à segurança. O hospital, o hospital é uma atividade essencial. Os trabalhadores podem fazer greve? Pode fazer greve. O fato de a Constituição dizer que a lei vai definir quais são essas atividades essenciais, não significa dizer que não possa haver greve nas atividades essenciais. O que significa dizer é que as atividades inadiáveis, aí sim, nas inadiáveis, e que não pode haver paralisação. Se nós pegarmos o exemplo de um hospital, que é, tanto em razão do bom senso, eu acho que nós não teríamos nenhuma dificuldade em compreender que a atividade desenvolvida no campo das entidades hospitalares é uma atividade essencial à comunidade. Mas dentro desta atividade existem alguns setores que não podem parar. UTI não pode parar, emergência não pode parar, então essas atividades inadiáveis é que não pode parar. E essas atividades variam de acordo com cada categoria. Eu me deparei uma vez com uma greve, uma paralisação, referente a uma empresa que prestava serviço à Petrobras. era serviço meio de distribuição de gás. E eu entendia que não era atividade essencial, não era atividade inadiável, perdão. E a empresa foi explicar como é que funcionava, o sistema de caldeiras, tinha um negócio lá, que só para parar era uma semana para poder parar umas caldeiras, para ela voltar a funcionar, era mais outra semana, você liga e espera os vários estágios de aquecimento até chegar o ponto ideal para poder começar a voltar, a funcionar e para parar mesmo o processo de lá para cá, mesmo o processo também, isso é realmente inadiável, não dá para você chegar lá, aperta de uma vez e estoura uma caldeira, não. Então, cada atividade tem as suas peculiaridades. Transporte urbano, transporte urbano é um serviço essencial. E dentro desse serviço essencial, claro que a população não pode ficar sem se locomover. Então, o percentual precisa ser, precisa estar funcionando. Como essas peculiaridades variam muito de cada categoria para cada categoria, a legislação não disse qual é o percentual que deve ser prestado de funcionamento. Às vezes, as pessoas dizem, ah, mas e os 30%? Não tem essa história de 30%, não. A legislação não disse qual é o percentual. E não disse exatamente porque depende de cada categoria. Tem uma categoria que 30% já dá conta, tem outra que 50%, tem outra categoria que 10%, então só vai na análise concreta, caso a caso, situação a situação. É óbvio que nós não podemos chegar ao absurdo, como alguns tribunais têm decidido, dizer que o trabalhador pode fazer greve, mesmo em atividade essencial, desde que deixe funcionando 100%. E vocês encontram muitas decisões reiteradas. Óbvio, você pode fazer greve, porque a greve é um direito constitucional, mas deixe funcionando 100%. Aí a gente olha assim, não sei se estão brincando com a inteligência da gente, ou é do outro lado que falta inteligência, ou tem alguma outra coisa aí que a gente não entende, enfim, aí viola a Constituição. Viola a Constituição. Aqui em São Paulo, eles dizem, olha, São Paulo depende muito do transporte urbano, é uma megalópole, em horário de pico, tem que deixar funcionando 100%, senão a cidade para. Meus amigos, para São Paulo parar, basta uma bicicleta cair na rua. você para a cidade bem ligeirinha, a gente pensa que caiu na rua, pronto, parou o trânsito. Parou o trânsito. Nem situação normal de não greve, São Paulo não funciona com 100% da frota, porque que agora vai exigir que na greve funcione 100% da frota. Então já estou entrando aqui um pouquinho na crítica à jurisprudência. Como é que a jurisprudência tem se comportado nessas situações? E o parágrafo 2º, é o último do artigo 9º, diz assim, os abusos cometidos sujeitos responsáveis às penas da lei. Significa que é preciso lei específica tratando dessas situações de abusividade. Então os abusos que vão sujeitar os responsáveis, não é a categoria toda, não. O que é que nós vimos muitas vezes na jurisprudência? Tem uma greve, aí algumas pessoas, muitas vezes até plantadas, infiltradas lá dentro. Eu vou colocar a situação de transporte coletivo. Aí umas 10 pessoas depredam o ônibus, furam o pneu, rasgam o pneu, e aí a greve todinha é decretada abusiva. Ora, se é um grupo que está praticando essas coisas, muitas vezes, abram os olhos que são pessoas infiltradas no movimento. São pessoas infiltradas no movimento. Quem deve ser punita são essas pessoas responsáveis por esses danos. A não ser que a entidade sindical assuma a responsabilidade e cooneste esses atos. Mas os atos praticados por alguns não podem comprometer o movimento de greve. Porque senão seria muito fácil obter a ilegalidade de uma greve. Bastava colocar cinco pessoas lá infiltradas, qualquer empresa faria isso facilmente, e aí obteria a abusividade bem rapidinho. O direito de greve também é um direito do servidor público, ao menos em tese. O artigo 37, inciso 7, diz assim, o direito de greve será exercido nos termos limites definidos em lei específica. E o Supremo diz que enquanto não vier essa lei específica, fica valendo a lei do setor privado, que é a lei 7.783, de 1989, com as adaptações que o Supremo Tribunal Federal fez. Entre essas adaptações, o Supremo disse assim, o fato de ser serviço público automaticamente já leva à presunção absoluta de que o serviço é essencial. Só o fato de envolver a administração pública. A consequência ainda, disse o Supremo, é de que havendo greve no serviço público, não pode prejudicar o funcionamento da administração pública. Quer dizer, você faz greve, mas ela tem que funcionar normal, você não pode prejudicar o funcionamento dela, como é assim? a finalidade da greve não é prejudicar mesmo? Aí você matou o direito de greve. Você matou o direito de greve. E aí disse assim, olha, como esse serviço é essencial, durante a greve, a administração pode até contratar pessoas, sim, sem concurso público, matou de novo. Aí você viola logo o concurso público, viola vários dispositivos da Constituição. você vai contratar sem concurso público, porque se for concurso público, você vai levar muito tempo para contratar, e aí a greve já tem terminada, não sei que seja uma greve dos professores, que ninguém liga mesmo, greve na educação, aí é três meses, quatro meses, cinco meses, os professores cansam e voltam com pena dos alunos, com pena dos professores, dos pais, dos alunos, aí voltam, de mãos abandando, a maioria das vezes, já perderam o semestre. Eu pedi um semestre na minha vida, quando eu fazia faculdade, por uma greve dessa. E o pessoal volta, quando consegue um pouquinho, aí faz uma larga, nós conseguimos isso, não foi nada. Não foi nada. Ninguém valoriza a administração, aí dá nisso. E o artigo 142, que o artigo diz assim, ao militar serão proibidos a sindicalização e a greve. Eu aprendi, lá na faculdade de Direito, aprendi no mestrado, reaprendi no doutorado, de que toda regra que cerceia ou que limita Direito Fundamental, ela tem uma interpretação restritiva. A interpretação tem que ser a literal, só o que está no texto da lei. Você não pode estender. Foi isso que eu aprendi na faculdade. E desaprendi vendo a jurisprudência do Supremo. Tem um voto, foi até do ministro, era o grau, na época, que disse assim, olha, o artigo 142 se refere ao militar. Mas, por extensão, estão alcançados também da proibição os policiais federais, os policiais civis, e aí esticou. Todas as carreiras que, de alguma maneira, portam armas, tem autorização para portar armas, oficial de justiça, uma série de outras coisas aí. também todas as carreiras que envolvem um serviço de extrema necessidade ao Estado, como saúde pública, judiciário. E aí, quando começou a descrever, disse assim, quem foi que sobrou? Aí ficou a exação fiscal. Se nós formos aplicar jurisprudência o entendimento daquele acordo do Supremo Tribunal Federal, que foi tomado por unanimidade da corte, ninguém mais faz greve no serviço público. Não resta ninguém. Aqui, a greve como direito fundamental, só um slidezinho para nós percebemos melhor como é que ocorre. No setor privado, já tem a lei 7.783, o servidor público também, essa lei, ela é aplicável, e os servidores militares que não podem fazer greve. Vou pular esse slide. A previsão constitucional do direito de greve, quem trata, só quem pode regulamentar o direito de greve é a União Federal, através do Congresso Nacional. Os estados e municípios não podem regulamentar o direito de greve, mesmo os servidores estaduais e municipais, porque a lei tem que ser a lei federal. E a outra coisa também é de que a OIT, a OIT tem o Comitê de Liberdade Sindical, o Comitê de Liberdade Sindical é quem julga essas matérias de direito coletivo e tem dado uma amplitude mais real ao direito de greve. Só para que os senhores e as senhoras fiquem atentas e atentos, a OIT está passando por um momento em que os empresários, a representação empresarial está insistindo na necessidade de regulamentar o direito de greve por meio de uma convenção internacional, uma convenção da OIT. Até hoje, nós não temos na OIT nenhuma convenção regulamentando o direito de greve. Nós temos princípios de liberdade sindical, como os da Convenção 87, princípios de negociação coletiva, princípios de negociação inclusive no setor público, que é a Convenção 151 da OIT. Mas nós não temos nenhuma convenção tratando especificamente do direito de greve. Neste momento em que a crise mundial está alardeada, a representação empresarial está exigindo uma convenção, a criação de uma convenção internacional na OIT para tratar do direito de greve. Entenda-se, para restringir o direito de greve. Não vem nenhuma regulamentação para ampliar. Vem para restringir o direito de greve. E aí eu acho que o Brasil no outro dia assinaria. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o país. agora os direitos sociais estão sendo retirados. Todos os dias quando sai uma medida nova é só para restringir, retirar direitos. Só. E isso já vem ocorrendo há vários anos. Não é coisa nova. Há vários anos. eu estou estupefado para não dizer decepcionado. Eu estou estupefado. É uma medida provisória, é outra medida, a regulamentação quando chega, algumas propostas que nascem do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, a gente fica assim, boquiaberto. A greve como direito fundamental, ela integra a pauta dos direitos sociais, já vimos. É importante para a dignidade dos trabalhadores, porque é o último recurso que os trabalhadores têm para gritarem, se oporem a determinadas violações de outros direitos. Tanto é que a greve funciona muitas vezes também como uma garantia de outros direitos. Às vezes, eu me deparei com uma situação lá no Ceará, é que um trabalhador tinha sofrido um acidente de trabalho. E, enquanto chama o SAMU, um carro para auxiliar o rapaz e fazer o transporte, e o transporte estava demorando, os trabalhadores em solidariedade, todo mundo parou a obra. Quando o carro chegou, que levou para o hospital público, uma comissão de trabalhadores foi também. E anunciou logo, olha, nós estamos indo, ninguém ouse descontar nosso ponto não, que nós vamos para lá. E foram. Isso foi comecinho da tarde, finalzinho da manhã para comecinho da tarde. Final da tarde, o trabalhador acidentado, a gente estava jogado no corredor do hospital, sem nenhum atendimento médico. Teve a rádio, não é zap zap, hoje é o zap zap, rapidamente se corre. antigamente era a rádio pião, hoje é o zap zap pião. Todo mundo tomou o conhecimento e o pessoal parou a obra. Parou a obra. E ameaçaram, se o nosso colega não for atendido, nós vamos quebrar a obra. Desfazer o que fizeram, colocar baixo, não é? Então vamos quebrar a obra. É um pessoal muito, muito combativo, pessoal da Constituição Civil. Pessoal da Constituição Civil é muito combativo. Antigamente, a gente encontrava os trabalhadores da Constituição Civil, era tudo assim, da minha altura, pesando a metade do meu peso. Hoje em dia, o pessoal da Constituição Civil dá dois netos. E a largura, o pessoal é bem mais forte. Eu já me deparei com greve na Constituição Civil, que o carro, tem gente que é meio afoito e quer passar no meio da greve. E diz assim, a estrada aqui, a via é pública, ninguém pode impedir ninguém de entrar, não. E o sujeito maluco quer passar no meio da greve. Então, desses carros, que se passar no meio da greve, o pessoal, não, não passa não, mas eu vou passar. Então, está bom, quer passar. Todo mundo abriu para ele passar. Quando ele entrou, todo mundo fechou, de novo. E aí, simplesmente pegaram o carro e levantaram. Eu acho que eram uns quatro homenzinhos. Levantaram o carro e o sujeito ficou lá dentro. O pneu rodando doido, eles aqui levantando o carro. E aí? O que você disse, Índia? Agora, fulano, tira ele aí do carro. Não, 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 eu vou voltar, vou voltar. Ah, está certo. Aí voltou. Nessas situações, quem tem razão é a multidão. O bom senso é dizer, eu sempre falo para os meus alunos, ó, pessoal, você vai passando aqui numa rua, uma avenida preferencial num fusquinho. Vem cortando aqui pela sua direita numa via secundária uma jamanta. De que a preferência? A preferência da jamanta. Esqueça a regra de trânsito naquele momento. Então, depois, você pode até questionar, anota a placa e tal, mas naquele momento a preferência da jamanta. É o bom senso. Então, as coisas funcionam dessa forma. Ah, o direito é mesmo. Depois que você leva a mão no pé do vidro, você não tira mais, não. Você não tira mais de jeito nenhum. Muito bem, mas eu voltando aqui para os trabalhadores que fizeram a paralisação porque o colega estava sem ser atendido. E a empresa teve que encontrar uma maneira de tirar o acidentado lá desse hospital público e levar para um hospital privado as expensas dela empresa. Depois que o rapaz foi atendido, que precisou, dias depois, voltar para casa, recebeu alta, já paraplégico, os trabalhadores fizeram nova paralisação, porque o rapaz era pobre, não tinha condições sequer de comprar um colchão adequado. fizeram uma nova paralisação para que a empresa comprasse o colchão e o ar-condicionado. E a empresa teve que comprar em razão de paralisação. Essa questão sob o ponto de vista estritamente jurídico era uma greve totalmente ilegal. Como é que se pode fazer uma greve sem a prévia assembleia, sem a pauta de reivindicação, sem a comunicação prévia, com aquela antecedência de 48 horas, para um e para outro, enfim, sem uma mesa prévia de negociação, era uma greve que tinha tudo para ser decretada ilegal pelo judiciário. E foi decretada dias depois ilegal pelo judiciário. É análise puramente legalista. Não é uma análise social do problema. Não há justificativa para que os trabalhadores permaneçam alheios a um colega que tenha sofrido um acidente de trabalho. Eles têm a obrigação mesmo de serem solidários. E essas paralisações é preciso que o poder público compreenda. A greve não vem do dia para a noite. Ela tem uma causa. Então, é necessário se desvendar qual é a causa da greve para poder realmente se verificar se a paralisação está sendo justa ou não. Além de ser legal, é preciso que se examine a justeza da greve. A justeza da greve. Bom, então, assegura outros direitos e condições de trabalho, a garantia material dos trabalhadores, é um instrumento de justiça social na distribuição de renda, é um instrumento de equilíbrio de forças entre o capital e o trabalho, a greve ainda é um instrumento extremo, eu repito, mas é um instrumento que mais sensibiliza o empregador e a greve. Algumas categorias, como o pessoal de TI, tem modos próprios de deflagrar uma greve. O pessoal de TI vai lá, dá um delete aqui e acabou. ou eu errei, apertaram o control, olha aí, é tão pertinho aqui da linha, tão pertinho, daí foi o DEL. Então, tem um outro modo de agir. Os técnicos de TI, a função de TI hoje é considerada como essencial à sociedade. Hoje, nós não vivemos sem essa atividade. Aqui, dentro das atividades que a lei estabelece como sendo essenciais, aí tem assistência médica, hospitalar, funerário, transporte coletivo, telecomunicação. E lá, no inciso 9, tem processamento de dados ligados a serviços essenciais. Ligados a serviços essenciais. Então, veja que a lei é de 1989, nós tínhamos uma outra realidade, de lá para cá, mudou bastante, mas é a lei que ainda está em vigor, e esta numeração, esta enumeração, melhor dizendo, é uma enumeração fechada, taxativa, não é admissível a criação de outras situações aqui. Só é serviço essencial o que estiver previsto na lei. Uma greve, quando ela estoura, ela afeta vários interesses, interesses econômicos, interesses sociais, políticos, uma greve tem uma função política muito grande. A luta pelo sindicato não é outra, senão também o acesso a uma parcela do poder. Também é uma parcela de poder. Às vezes o poder público, às vezes o poder privado, mas é uma parcela de poder. Os sindicatos detêm uma parcela desse poder. E o sindicato que tem uma legitimidade muito grande e tem uma facilidade para deflagrar uma greve, esse sindicato tem um poder muito maior perante a sociedade. É por isso que alguns políticos se aproximam dessas entidades sindicais. confiantes, crentes, sabedores dessa parcela de poder que detêm. Então, afeta também interesses públicos, interesses categoriais, interesses mesmo particulares. Às vezes, uma greve estoura aqui em uma categoria e vai ter uma repercussão lá no outro campo. Lá no outro campo. Tem greve na construção civil. Isso afeta só a construção civil propriamente dita? não. Vai atrasar a obra, vai ter repercussão na indústria da madeira, vai ter repercussão na indústria do vidro, vai ter repercussão em uma série de outras indústrias. Se a obra for pública, vai ter repercussão direta no interesse público, no objetivo do poder público de construir aquela obra. Se for casas populares, vai afetar a sociedade. então a greve acaba estourando os seus efeitos, os seus reflexos, estouram em outros campos também. É por isso que ela realmente é de paz, que ninguém gosta da greve. O sindicalista não gosta da greve porque sabe que é um trabalho danado. É um trabalho danado. São uns três dias sem dormir. Ou mais. E a mulher dele também passa três dias sem dormir. Que ela não entende se está em greve coisa nenhuma. Uma greve vai lá, ele vai fazer uma reunião de lá, ele ganha o mundo. Vai beber cachaça, mas os pareceros dele. Então a família também não entende. Quando ele chega, tarde, e às vezes ele tem que tomar uma cachaça mesmo, pessoal. Pessoal da Constituição Civil vivem movidos a uma dosezinha. É porque é natural. E tem determinado serviço até que exigem. tem determinado serviço que a pessoa tem que tomar uma mesmo, senão não consegue nem trabalhar. Aí ele chega em casa, basta uma dozinha de cachaça que o cheiro passa dois dias. E a mulher sente o cheiro da porta. Ele chega na porta e ela lá na cozinha diz logo, já estou sentindo, já estou sentindo o cheiro. Então ela não vai entender a greve, o movimento de greve. se o marido for preso, que agora é moda, é mania, tem uma greve, a polícia é destacada para lá. Se tem trabalho escravo para você convencer a polícia a ir para lá, o sindicato chega e reza e ora, vai no Ministério Público, aí consegue sensibilizar alguém do alto comando para a polícia ir lá. Mas se é greve, basta alguém dizer ei, tem alguém de greve, e já está lá. aí vai lá batalhando no ponto para bater, para esfolar o trabalhador no ponto. Então, quando o trabalhador é preso, aí lá se vai mais uma série de consequências. Uma série de consequências. A proposta, pessoal, a polícia tem um papel muito claro, tem um papel muito claro, é manter a ordem, qual a ordem? A ordem do Estado. Polícia não é crítica, não é crítica. muito bem, opressão, a opressão da greve. A greve fica oprimida pelo Estado, pelo poder público, pelo capital. Todo mundo vai em cima da greve. A deflagrou greve, pode ficar ciente de que todo mundo está olhando para ela amolando o facão. Um deslize e vem todo mundo em cima da greve. um basto e um deslize. Você realiza a greve da seguinte forma, atende todos os pressupostos, faz a Assembleia, define a pauta, tenta negociar, não avança, a Assembleia define pela paralisação, publica o edital de greve, faz a comunicação com a antecedência, faz tudo. Aí deflagra a greve. No dia seguinte, o sindicato vai com a comissão, do movimento de greve, vai até a empresa para conversar com os trabalhadores. Aí encontra a polícia na porta. Não, tem um tal de maldito proibitório, não é? Um interdito proibitório aí que proíbe. Você tem que ficar distante a um quilômetro da porta da empresa. Aí você tem que conversar com os trabalhadores pelo zap zap. olha, dá para vocês virem aqui para fora? Eu não posso, se eu for para fora, eu vou para fora. Se eu for para fora, eu vou para fora. Então, eu não posso. E aí, não tem acesso, o sindicalista não tem acesso aos trabalhadores. E olha, que é porque a lei, ela é bem clara, diz assim, que na greve, o sindicalista pode aliciar, e a palavra é essa. Desenvolver trabalho de aliciamento dos trabalhadores para a greve. Olha a palavra. Aliciar. É uma palavra forte para deixar bastante claro o poder que o grevista tem e o sindicato tem de se aproximar dos trabalhadores e conversar sobre os problemas da greve, sobre os problemas da reivindicação. mas o poder público não compreende essa questão e acaba surgindo os interditos proibitórios a 3 por 4. Aqui, por trás disso aqui tudinho, quem é que está por trás tudo? É o grande capital. O grande capital é quem alimenta isso aí tudinho. O mesmo da dívida. O mesmo da dívida. O mesmo aqui da dívida. É, é o mesmo da dívida ali. Eu participei de um de uma questão lá, lá no Ceará, o sindicato me ligou. Doutor Gerson, eu estou ligando para o senhor porque eu estou indignado. Isso comigo? Não. Ah, tá bom. Mas estou indignado, doutor Gerson. Recebemos agora o eliminado juiz que nem nos ouviu nem nada e decretou liminarmente o interdito proibitório que nós só poderíamos nos aproximar da empresa até dois quilômetros. Tá? Então, o perímetro da empresa dois quilômetros. Eu disse, eita, danado, e agora? Pois é, doutor Gerson. E só para o senhor ficar ciente, a um quilômetro e meio é um rio. E aí, doutor Gerson, como é que eu faço? Ele disse, rapaz, fazer o seguinte, você pensa e depois você me diz. Porque aí, meu amigo, fica meio difícil como é que a gente vai tratar dessa questão. Mas, recorra, que eu vou acompanhar aqui a liminar, vou falar com o desembargador e ver o que a gente pode fazer. Realmente, não tem sentido. um quilômetro e meio já começa o rio e dois quilômetros, como é que você vai atravessar o rio? É a greve lá do Xureque, um lugar tão, tão distante. Não é tão, tão distante. É claro que a gente sabe demais que existem alguns limites durante a greve ou no exercício do direito de greve, qualquer direito. Nenhum direito é absoluto no mundo. Nenhum direito é absoluto. nem a vida, que na doutrina hoje em dia já se coloca a vida não como direito fundamental, mas como pressuposto de direitos que estaria acima dos direitos fundamentais, porque qualquer direito só pode existir se a pessoa tiver a vida. E a vida no seu sentido amplo, desde a concepção até a memória da morte. Os mortos também têm direitos fundamentais, a preservação da imagem. Então, a vida é nesse contexto todo. A vida é considerada, então hoje como um pressuposto de direitos, mas mesmo a vida ela não é absoluta. Se ela vier, se alguém vier querendo tirar sua vida, você pode revidar. É o direito de defesa. E neste revide pode ser que você tire, ou precise tirar a vida de outra pessoa. Então, nem a vida ela é absoluta. Nem a vida é direito absoluto. também a greve como os outros direitos, claro que tem seus limites. Ninguém pode sair violando os direitos dos outros, as garantias dos outros. E é um tema difícil saber compatibilizar em cada situação concreta o que se deva prevalecer, sobre o que. Aí entra uma dificuldade, mas nós sabemos sim que alguns direitos não podem ser violados. A própria Constituição, quando falou lá das atividades inadiáveis, e a lei quando regulamentou esse artigo da Constituição, que classificou o que são atividades inadiáveis, aquelas que não podem esperar para depois, ter que ser satisfeitas logo agora, porque o risco pode ser irreversível, irreversível, aí coloca a saúde, a vida e a segurança. São os três direitos que estão reconhecidos expressamente pela lei que o direito de greve tem que respeitar. É a vida, a segurança e a saúde. Além desses três direitos, tem os direitos fundamentais das pessoas, a própria vida, a própria liberdade de locomoção das pessoas. Esse direito também não pode ser violado. Aí estão os serviços que não podem ser violados, que são a segurança, vida, sobrevivência, saúde e alguns serviços inadiáveis. Aqui, a realidade sindical das greves, os interditos proibitórios, os interditos proibitórios constituem uma ação trazida lá do Código de Processo Civil de 1973. É uma ação que visa proteger a posse de uma propriedade e essa ação, embora não seja trabalhista, ela está sendo utilizada com muita frequência no direito do trabalho perante os tribunais, perante a justiça do trabalho. Sob o álibi, sob a justificativa de que as empresas estão protegendo a sua propriedade, a posse, o seu bem imóvel, essas empresas ajuizam durante as greves essa medida para proibir a depredação ao imóvel. Mas acontece que, na prática, essas medidas são feitas muito mais com o propósito de esvaziar a greve ou de impedir o desenvolvimento regular da greve. Esse juízo crítico é que não está se fazendo. É o que precisa se fazer. Faltando àquele exemplo, se a categoria deflagra uma greve e chega uma decisão dizendo que o sindicato, o comandador de greve não pode se aproximar da empresa, mas deve respeitar um perímetro mínimo de um quilômetro ou dois quilômetros e está infringindo o direito de greve. porque está impedindo o exercício completo do direito de greve. A greve não é uma romaria. É natural que na greve exista medição de forças. Existem palavras de ordens. Carro de som é essencial. Eu não consigo compreender uma manifestação sindical sem um carro de som. Tem que ter um carro de som. necessariamente. A maior arma do sindicalista é o grito. A maior arma do sindicalista é o grito. Tem que gritar. Tem que falar. Respeitando o hospital. Uma vez eu recebi o telefonema de um diretor de um hospital e ele dizia Doutor Gerson. O pessoal aqui está fazendo greve. Está gritando aqui com o carro de som estridente na porta do hospital. E a gente precisa do silêncio. Ah, tá bom. Eu tenho outra proposta. Fazer o seguinte. Eu vou pedir para eles se retirarem. Realmente, é a questão do silêncio. Ou pelo menos não falarem a alto. Respeitar o silêncio dos adoentados. E a gente marca uma reunião com você e eles aqui. Que hora, doutor? Daqui a pouco. Quer vir aqui conversar? Ele foi conversar e a gente acabou resolvendo o conflito. Resolvemos o conflito. Poderiam muito bem ter e dizer Ah, é? Depois eu vou entrar com a ação contra esses irresponsáveis que não estão respeitando o hospital. Mas encontramos uma saída. Pegamos também por outro lado um diretor mais razoável. Até porque grito é danado. Grito é danado. Então tem que haver o som. E às vezes as pessoas pensam que greve. Olha, greve não pode haver nenhuma forma de violência. Certo, a greve não pode ter violência. Mas que tipo de violência? Qual é o tipo de violência? Quem é que está praticando violência contra quem? Se a empresa está demitindo em massa, despedindo em massa. Resolvo despedir como eu hoje amanheci o dia com um colega lá de Fortaleza, me ligando e dizer ó, doutor Gerson, tem uma empresa aqui que vai despedir 700 pessoas. 700 pessoas. E aí o que que a gente faz? E aí se a categoria resolver paralisar e fazer greve, de quem é a violência? Não é? De que é a violência? Agora, dizer, olha, a greve ninguém pode fazer nenhum ato de violência. Espera aí, não é uma romaria não. Se quiser ficar todo mundo quietinho, rezando, vai lá para a igreja. Vai lá para a igreja. Eu acho que nem na reino de Deus que lá o pessoal é mais exaltado. Fala mais alto, tem uns hinos mais altos. Mas vai lá para a igreja, católico, você entra lá e tudo quietinho. vai para a igreja. Para o sindicalista tem que ter a zoada mesmo. Não pode sair depredando, quebrando as coisas, obviamente, mas tem que fazer a zoada mesmo. O papel do sindicalista. Vai querer domesticar um sindicalista? Querer domesticar a categoria? Então, o que é violência? Nós precisamos dizer também, esclarecer, conceituar o que é violência e em que ocasião ela ocorre. Se em qualquer ramo do direito é permitido que haja a legítima defesa, tanto no direito penal, quanto no direito civil, o direito civil também tem uma figura específica para isso, permitindo que qualquer uma pessoa use os seus esforços pessoais no afastamento de violência, por que não no direito do trabalho também? Por que não no direito coletivo também? se alguém viola os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores precisam resistir sim. É obrigação deles. A pessoa que não defende os seus direitos não pode defender os direitos dos outros. Então, o trabalhador tem que defender os seus direitos e quem é responsável por isso são as suas entidades sindicais. Os discípulos de abusividade, hoje em dia basta ajuizar qualquer discípulo, pode esperar que já venha uma abusividade chegando por aí. Os sindicalistas morrem de medo quando as empresas dizem, olha, nós vamos ajuizar o discípulo, porque já sabem que vem bomba. Ajuizou o discípulo, já é 90% de possibilidade de obter e de vir uma decisão decretando a ilegalidade, a abusividade da greve. Por que ela foi abusiva? Não sei, foi abusiva. Por quê? Porque naquele dia você deixou um parafuso cair no chão que constitui um perigo muito grande alguém passar de pé descalço, podia pisar. É assim. As multas elevadas em liminares, sem nem ouvir a entidade sindical a essa liminar estabelecendo uma multa elevadíssima. Eu me deparei com a situação, essa foi caricatural, em que o relator em uma liminar estabeleceu uma multa ao sindicato, quer dizer, em detrimento do sindicato, Neto, de 50 mil reais. O que vocês acham? 50 mil reais por dia, por semana, por dia, né? Por hora. Por hora. Em 24 horas dá o quê? Dá um milhão e quase um milhão e trezentos. Um milhão e duzentos, um milhão e duzentos. Conseguimos derrubar essa medida e colocamos o patamar mais razoável, não é? Por dia, só 150 mil. Só. Mas é interessante que quando o tribunal julgou o dissídio coletivo, que as partes chegaram a consenso, e aí o tribunal estipulou que se a empresa violasse a sentença normativa, ela iria pagar uma multa de 10 reais. Não colocou. De 10 reais. Aí a gente fica olhando, o que foi que ocorreu aqui? Não entendi ao certo. Uma multa que depois de muita luta foi fixada 150 mil por dia, aí se a empresa violar uma sentença é de 10 reais. A gente fica assim sem entender essas coisas. E esses debates precisam ser feitos. Foi a partir da constatação dessas situações que nós começamos a fazer lá no Ceará um grupo de estudos e de reunião. Conseguimos reunir as centrais sindicais, representantes de lá, para a gente ficar conversando, tem nossas mesas, mensagens, discussão. Só discussão mesmo, nada formal não, mas para a gente apreciar como é que estavam funcionando as coisas. E passamos também a criar seminários e congressos coletivos, de direito coletivo. E que essas questões nós analisamos. Outra, o bloqueio direto na conta antes de qualquer execução. Se a empresa não paga o salário do trabalhador, qual é o rito processual? O trabalhador ajuiza a ação, tem o direito de defesa, tem toda uma instrução processual, o trabalhador ganha a sentença, estou supondo que ele ganha a sentença, na sentença, tem o recurso, às vezes esse recurso vai até o Tribunal Superior, cinco anos depois volta, é que vai para a execução. Generoso, né? Então, a esta altura o trabalhador já está de língua de fora. Mas, o judiciário diz, olha, eu não posso mandar pagar logo ao trabalhador, porque tem que respeitar o trânsito em julgado. Seria satisfativo determinar que a empresa pagasse logo ao trabalhador. Já pensou mandar a empresa pagar mil reais ao trabalhador? muito bem. Mas, em dissídio coletivo, em qualquer ação contra o sindicato em greve, aí já tem a previsão de multa, dessa faixa aí, colocando por baixo 150 mil por dia. E sabe como é que é feita a multa? Já sai uma ordem judicial decretando o bloqueio em conta. O que? Descumpriu a ordem judicial? Bloqueio em conta. E aí mata logo o movimento de inanição. Porque o sindicato tem mais dinheiro? Uma entidade sindical vem me perguntar, doutor Gerson, seria bom a gente ter duas contas? Uma conta do nome do sindicato e outra conta de nome, vamos supor, de uma associação, não sei das quantas, mantida pelo sindicato? Ah, eu não entendo. Essas coisas eu já não entendo. Fica meio confuso. Ou seja, ter duas contas, porque depois vamos querer prestar, a categoria vai querer, a prestação de contas, tal, de duas entidades, pode ser um complicador. Mas, doutor Gerson, mas a gente tem uma conta, o tribunal chega sem nem ouvir a gente e determina logo o bloqueio, mesmo que não autorize que esse dinheiro seja repassado para o FAT, que é a coisa mais sem futuro do mundo. Qualquer multa aplicada em benefício do FAT, coisa mais sem futuro do mundo. hoje em dia, nas minhas ações judiciais, eu não peço mais nenhuma destinação ao FAT, porque não vou alimentar a corrupção. Então, eu prefiro que essas multas sejam destinadas aos trabalhadores ou a movimentos sociais. Muito mais vantagem. pois bem, mas aí, quando citei essas multas, esses bloqueios, o simples fato de bloquear o dinheiro de sindicato já prejudica o movimento. E esses bloqueios nem verificam se não vai ter prejuízo para o funcionamento regular do sindicato, como pagar energia, pagar água, pagar o funcionário. chega lá, tem quanto lá no Banco Central? Tem tanto, pronto, é um facão. E o sindicato não pode mais nem pagar o advogado, aí fica pedindo o favor ao advogado, o advogado que se dispõe a fazer esse trabalho de favor para o sindicato. O tratamento, quando é com a empresa, é diferente. Eu não vejo uma ordem de bloqueio contra a empresa liminarmente. Eu não vejo isso. Quando tem trabalho escravo, que é a situação mais grave que se tem. Trabalho escravo para se obter o bloqueio da empresa porque é trabalho escravo e as multas, não tem multas, não. Se não for o Ministério Público juntamente com o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal lá no meio dos matos, na pressão, não se consegue uma medida tão rápida, tão eficiente quanto o judiciário faz com o movimento sindical. Então, isso sim é que afeta a liberdade sindical. E os destinatários das multas, algumas dessas multas têm como destinatário empresa. Aquela multinha que eu falei para vocês aqui de 50 mil reais por hora, sabe para quem era destinada a multa? Para as empresas envolvidas no conflito. Então, era matar o sindicato e enriquecer as empresas, fortalecer as empresas. fortalecer as empresas. Que são requisitos da lei de greve, mas só para mostrar a vocês, a interpretação. Eu aprendi, eu tenho um irmão que é da área jurídica, uma pessoa formidável, muito inteligente e tem umas soluções muito criativas. E eu aprendi com ele, ele dizia assim, olha, Gerson, o direito, eu era estudante ainda, ele dizia, o direito é uma caixa de cupim. Tem saída para todo lado. O que importa é o querer. Se alguém quiser fazer o certo, encontra uma justificativa no direito. É na lei, é no princípio, é na lei lá de 1930, é numa lei recente, sabe? É a concepção conceitual, o que a lei diz, o que aquela palavra significa. então o direito é uma caixa de cupim. Tem saída para todo lado. O que importa mesmo é o querer. Quem quer fazer as coisas, faz. Ou para o bem ou para o mal. Mas faz. A nossa lei de greve, quando ela coloca comunicação prévia, sim, e em atividades perigosas, né, surgiu uma, algo na empresa que cause um risco muito grande aos trabalhadores, um risco iminente. Os trabalhadores não podem paralisar, tem que esperar aquela comunicação, todo aquele rito necessário à deflagração da greve, realização da assembleia, a publicação do edital, com antecedência, vai depender do seu estatuto, pode ser antecedência de 10 dias, antecedência de 15 dias. Aí faz a assembleia, define a pauta, faz a negociação, se a negociação não frutificar, novo edital, agora específico para aprovação da greve, faz a comunicação com antecedência, enfim, dá para esperar isso tudo? É justo, será que é correto esperar do trabalhador que ele se submeta a risco iminente para esperar toda essa ritualística da deflagração de greve? Não tem sentido. então em algumas situações defendemos que essa ritualística ela cede ao risco iminente, algumas situações que são, que prevalecem. E aí nós colocamos o uso de EPI na empresa. A empresa que não fornece o EPI, o trabalhador está sofrendo risco, risco de acidente de trabalho, risco de vida, risco à sua saúde. então o direito vai conectar esse risco do trabalhador uma paralisação imediata aqui no caso de um maquinário inadequado, que é o risco. Eu me deparei uma vez com o trabalhador que chegou um rapazinho novo, um rapazinho de 20 anos mais ou menos, só com o braço, o braço direito. Muito triste, meio depressivo. e eu fui perguntar e o que foi que houve, minha amiga? Ele disse, não, doutor, eu trabalho empacotando caixas de papelão. E lá onde eu trabalho tem uma lâmina bem grande, que é a lâmina que faz os cortes das caixas de papelão. Nisso, enquanto eu estava trabalhando, estava ajeitando aqui as caixas, a lâmina levantada, e chegou outra pessoa sem querer e se escorou lá no... Não foi nem se escorou, jogou, mas caixa de papelão pegou justamente na manivela que aciona a lâmina e a lâmina chegou e decepou o braço. Decepou o braço. E aí, os trabalhadores em solidariedade fizeram a manifestação dentro da empresa, eu fui conduzido até o hospital, mas a empresa não me deu mais nada. O que eu ganhei foi uma despedida. Porque a empresa disse que só com o braço eu não podia mais fazer o serviço. Eu disse, e ela nem ofereceu outra função lá? Não. Diz que eu não estava emprestável e me jogou fora. Me jogou fora. Se os trabalhadores, bom, fizeram a paralisação de um dia, dois dias, depois chegou a decisão judicial, não sei de quem, e aí a decisão judicial entendeu que não tinham sido satisfeitos os requisitos da greve, o pessoal tem que voltar a trabalhar. E eu estou aqui ver o que o senhor faz. Então, essa análise crítica do direito é que é preciso ser feito, e os sindicalistas, os advogados de sindicatos, aqueles que estão aqui presentes, os que me ouvem de alguma outra forma, eu faço o apelo para que nessas ações não sejam só técnicos, mas sim, argumentem também a questão social. façam essa interpretação social do direito, uma interpretação crítica da lei. Vamos ver se juntos a gente consegue humanizar a jurisprudência dos tribunais. Aqui, responsabilidade mútua pela prestação do serviço, digamos, tem uma prestação de um serviço inadiável, tem uma paralisação. por que o culpado pela paralisação é só o trabalhador? O culpado pela paralisação também não é a empresa. Se a empresa se recusa a negociar, não quer sentar para negociar, e a greve continua, perdura, permanece. A culpa é só do trabalhador? É só do grevista? Por que as multas vêm só em cima dos grevistas? Por que a empresa também não é multada, já que ela se recusa a sentar para negociar? Se a população está sendo prejudicada porque o serviço não está sendo prestado, então vamos ver de quem é a culpa. A culpa não é só do trabalhador que paralisou, a culpa também da empresa, que não contribui para uma negociação coletiva e, portanto, o fim, o fim da paralisação. E falando em fim, eu senti já que algumas pessoas respiraram profundamente, mas falando, enfim, o que é que nós temos aqui de conclusão para apresentar a vocês? A liberdade econômica e justiça social que devem conviver na interpretação do direito do trabalho. Nós não queremos o fim das empresas, pelo contrário, quanto mais as empresas ganharem, melhor. Queremos que as empresas todas sejam ricas de Bill Gates para lá, mas queremos que os trabalhadores tenham acesso a essa, a ganhar bem também, a ser tratados com dignidade, a ter um salário digno, a ter condições de participar do que a vida oferece, do que a vida oferece de bom. a greve constitui um direito fundamental, previsto pela Constituição, e como direito social coletivo, a greve integra a pauta do mínimo essencial dentro dos outros direitos, dessa pauta social que nós construímos, nós da modernidade, e quem quiser ver outros movimentos de greve, pessoal, eu aconselho, um dos movimentos mais antigos que se tem registrado na história, foi a revolta de Espartacus, a revolta de Espartacus, e tem alguns filmes, inclusive a última série do Espartacus, uma série muito romântica, é que o sujeito passa sem a espada e sai um litro de sangue, voando assim, tela fora, mas tem uma, abstraindo essas questões, para se ver o que foi o movimento de Espartacus, a paralisação feita pelos escritórios, escravos e gladiadores daquela época, a revolta contra o poder romano. E o núcleo essencial da greve é a liberdade de trabalho e, portanto, de suspensão. O que eu quero dizer aqui, nessa liberdade de trabalho, é que ninguém pode ser obrigado a trabalhar à força. Todo mundo trabalha se quiser. Vocês vão dizer, lá em casa não é isso, não, meu filho não é assim, não. Mas, como liberdade de trabalho, as pessoas não podem ser compelidas a trabalhar. E, nesta linha, eu entendo que fere o direito fundamental ao trabalho, decisões que dizem assim, determino que todos voltem ao serviço imediatamente, as suas funções de praxe. Isso é trabalho forçado. As consequências, consequências, no caso de uma greve, e o trabalhador que participa de uma greve decretada, ilegal, abusiva, as consequências são outras. É uma suspensão disciplinar, é a demissão da empresa, mas jamais ele pode ser obrigado a atrapalhar a força. Isto é inconstitucional. A greve não é um direito absoluto, mas também não é inferior aos demais. Somente nas situações concretas, é que nós podemos perceber o que que deva prevalecer sobre qual direito. Bom, meus caros amigos, como bibliografia indicada, eu estou sugerindo este livro de minha autoria, que é Greve, um direito antipático, uma perspectiva humanística e crítica ao dogmatismo jurídico-econômico. Ficou um título muito acadêmico, mas na realidade o livro ele é mais sociológico, mais uma crítica sociológica ao tratamento que é dado ao direito de greve aqui no Brasil. E com isso eu dou assim por encerrado essa minha apresentação e agradecendo a todos vocês e agradecendo também ao Neto. Muito obrigado. 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 Obrigado.